Mãe, Mãe, Aoscaretá A convidada de hoje é uma das grandes referências do fado novo. Tem na alma e no sangue a grande fadista Amália Rodrigues. Aos 36 anos vive pela primeira vez o estado de graça e está quase, quase a conhecer a sua bebê. Falo-vos de... Fábia, muito obrigada por teres aceitado este convite. É uma honra enorme conhecer-te pessoalmente. Olha, vou partilhar contigo uma história. Nós já nos cruzámos num palco há cerca de 20 anos. Eu também tinha essa noção. Espera, deixa-me dizer-te. Primeiro, obrigada pelo convite e para mim também é um prazer estar aqui contigo. Porque acompanho o teu trabalho, obviamente, mas eu tinha essa ideia porque quando eu cheguei aqui eu disse tu também cantas. Portanto, eu tinha ideia que já nos tínhamos cruzados. Já nos cruzámos. Não sei se... Foi na Obras do Triunfo. Exatamente. Tivemos no mesmo casting. Foi no mesmo. No mesmo casting, no mesmo dia. Na... Ai, como é que aquilo se chama? Pronto. Na casa do artista. Memória de Grávida. Para fazer um casting. Com a pequena diferença em que tu entraste e eu desisti. Mas sabes que eu tive na iminência de desistir porque eu na altura estava com lá a férias no My Fair Lady e eu tinha que entrar às oito da noite. E aquilo, como tu sabes, tendia-se até muito tarde. Sim, aquilo foi até muito, muito, muito tarde. E eu disse, olha, eu gostava muito de continuar, mas se calhar vou ter que desistir porque eu tenho que ir trabalhar. E depois lá me passaram à frente. E eu lá consegui fazer o casting e passei, mas foi uma experiência muito gira. Foi. Eu, por acaso, fiquei sempre com aquela sensação de... Pronto, eu desisti porque tive o convite para os morangos com açúcar e pronto, tive que... Na altura, a minha cena sempre foi muito mais ser atriz, mas gostava imenso de ter essa experiência porque achei que a segunda edição da Operação Triunfo tinha, pronto, aquela diferença de ser uma academia, não era? Sim, sim, sim. Vocês estiveram ali dias e dias, mas vocês iam para casa? Não, não. Dormiam lá? Isso foi só na terceira. Ah, isso foi só na terceira, ok. A nossa era igual à primeira edição, portanto, era uma escola em que nós dormíamos lá, que éramos filmados permanentemente, só que nós não víamos câmaras, as câmaras estavam dentro das paredes. Já era uma espécie de... Ao contrário, era... Não, mas nós não tínhamos sequer noção. Contacto. Contacto com eles, ao contrário da terceira edição, porque eles dormiam num apartamento, os câmaras andavam sempre atrás deles, portanto, eles já... Acho que não acabavam por ser, por não ser muito natural já, porque tu, quando estás a trabalhar numa escola, quando estás a ter aquelas aulas, os câmaras estão dentro da parede, tu não estás a vê-los, portanto, para ti estás a fazer a tua vida normal. A partir do momento que estás a interagir com uma câmara já não é, eu acho que já não é tão espontâneo. Ok, então tu, quando participaste na Operação Triunfo, já tinhas algum contacto com a música? Neste caso, musicais, já fazias musicais para o La Féria, já cantavas? Foi a primeira vez que fiz, eu entrei com 17 anos para o La Féria e entrei na Operação Triunfo com 18, eu tive um ano para ir com o La Féria. Porque eu achava que, como era muito nova, achava que era a altura certa de experienciar coisas, e filo, acho que na melhor altura. Depois, claro que temos que, nunca pensei em ser atriz, confesso, nunca, a minha cena foi sempre, eu vou cantar. Sim, mas musicais, musicais acaba por ser, a parte de atriz é mais interpretação. E eu fui contratada para cantar no Filipe, portanto, nem sequer, só que pronto, consequentemente atribui-nos um papel, ainda que secundário ou figuração, mas pronto, temos que desempenhar ali um bocadinho como personagem, exatamente. E tu, depois da Operação Triunfo, a tua cena musical sempre foi o Fado, ou não? Não, eu depois, é assim, eu comecei a cantar Fado, não é? Comecei a cantar Fado muito novinha, para aí com 14, 15 anos, já cantava antes, porque eu participei no Cantigas da Rua com 12, com 12 ou com 11, já não me lembro, e depois comecei a cantar Fado, e depois entro na Operação Triunfo, portanto, musical, entro na Operação Triunfo, e depois ali há uma panóplia de músicas que me atribuem registros diferentes, com os quais eu sempre me identifiquei, porque eu acho que sou uma cantora que canta um bocadinho de tudo, mas aquilo que me diz mais e onde eu me sinto mais confortável é realmente no Fado, se bem que não é aquele Fado tradicional, aquele Fado castiço, portanto, criei a minha identidade, e eu acho que isso é muito importante no artista, e no fundo é isso que eu tenho vindo a construir, é essa identidade, essa linha que eu construí juntamente com o Jorge, que é o meu produtor musical, e pronto, é um trabalho que tem sido construído desde então esta parte. Mas até lança a escolha, antes que, nós estamos grávidas e somos pessoas com muito apetite, não é? Eu estou péssima nesta altura, nesta altura desde o início da gravidez, não é que eu tivesse muitos desejos, mas o apetite aumenta. Vamos estar aqui com este pequeno almoço maravilhoso, olha, estás à vontade, isto é da marca Amor por Isabelinha, portanto, ela disse que está tudo comestível, tudo caseiro, tudo desinfetado, porque também é importante para nós que não somos imunos, não é? Ah, estou que sou plenumosa, sim. Portanto, desculpem lá em casa, mas é assim, é a vida, nós precisamos mesmo de comer. Olha, e na realidade, passaram alguns anos até tu lançares o teu primeiro álbum, foi em 2011, mas aí com uma identidade muito fado, correto? Aí sim, era mais fado, se bem que tínhamos baladas, mas claro, num registro mais fadista, de uma forma mais acústica também. Sim. Mas sim, foi esse o meu primeiro registro, eu também tenho um dueto. Está difícil abrir isto. Olha, tu tens unhas de gel? Tenho. Ok. Eu como tu mais... Sabes, queres que eu partilhe contigo, queres que eu partilhe contigo, pronto, eu já fui mãe de uma menina há quatro anos, e depois dela nascer, as unhas de gel são muito complicadas para mudar a fraude. É, mas eu depois vou pôr mais pequeninas. Pois, é, sim, mais rentinas. Faz-me impressão porque eu estou habituada com o toque mesmo. Exatamente, é, o toque faz confusão, mas depois vais perceber que aquilo é um ser tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino, que me dar uma fralda com unhas de gel. É estranho, não é? Mas pronto, olha. Olha que bom. E então, estavas a dizer que era um álbum mais, pronto, mais na zona do fado, não é? Sim, mais na zona do fado, muito embora eu tivesse, tenha tido um dueto com a Celeste Rodrigues. Exatamente. A farista, não é? Que é a irmã da Amália. E também tive um dueto com a Lura, que é uma cantora cabo-verdiana. Ah, ok, ok, ok. Mas não houve, houve ali um cruzamento de sonoridades, portanto, houve uma mistura de fado com a música de cabo-verde e ficou, resultou-se super bem e pronto, aquilo foi o início do meu percurso discográfico, digamos assim. E foi muito importante, foi super bem recebido e pela crítica, portanto... E tu aí já tinhas este look de cabelo curto, com esta imagem? Não, ainda tinhas aquela imagem mais certinha. Estava gordinha, estava, pronto, e tinha, era muito novinha, portanto, isto foi há... 2011? 2011, há 10, 11 anos atrás, não é? Portanto, era muito novinha, foi a minha primeira experiência, já tinha gravado no estúdio, lá na Operação de Turinho, foi a minha primeira experiência em estúdio. Claro. Mas, pronto, foi o meu primeiro disco, não é? Eu também não queria... E na altura tu, obviamente, já seguias a carreira musical do Jorge, não é? Já conhecias, já seguias, tinhas essas referências. Como é que foi o primeiro contato? Como é que surgiu essa relação profissional? Eu vou-te explicar. Eu, quando conheci o Jorge, eu não sabia muito bem quem era o Jorge. Aliás, eu quando comecei a cantar fado, com 14, 15 anos, eu ouvia os fadistas nas casas de fado e nas coletividades cantarem as coisas dele. E imensa gente cantava coisas dele. Sim, sim. Mas eu pensei... Eu acho que... Desculpa interromper-te. Eu acho que há pessoas que nem têm noção... Não têm. Das músicas que ouvem na voz de outros fadistas, que aquilo tem o cunho do Jorge. Sim, isso. A letra do Jorge, a musicalidade do Jorge. E então eu pensava, isto deve ser muito antigo. Sério, eu pensava, isto deve ser muito antigo, porque toda a gente cantava, mesmo pessoas muito mais velhas do que ele, cantavam as coisas dele. E depois conheci o Jorge quando fui para a casa de Linhares. Eu devia ter uns 22 anos, 21, 22 se calhar. E estava o Jorge, a Ana Moura, a Raquel Tavares. Grandes nomes também. Sim, e eu conheci o Jorge aí. E ficámos... Pronto, o Jorge é uma pessoa muito dada, muito carinhosa, muito amável. E demos super bem logo. E pronto, fomos criando uma amizade e ali uma afinidade musical muito grande. E depois ele desafiou-me para gravar um disco. Ainda super amigos, não é? E pronto, ele ajudou-me nesse sentido, compôs para mim. Ajudou a despoltar a minha forma de compor. Ele incentivou-me muito, muito, muito nesse sentido. Portanto, foi todo o processo, foi a partir daí. Foi em 2011. Exato. E depois, em 2016, já tiveste aqui algum tempo de maturação, não é? Mas em 2016 lançaste um segundo álbum, aqui já com participação de vários artistas, ou seja, já fugiu... Compositores. E também te acompanharam em duetos, ou...? Não, foi só a composição. Ok. Portanto, eu tive aquela fase de introspecção, como tu disseste, de maturação, de também perceber um bocadinho quem é que eu era, porque eu também emagreci muito, perdi muito peso. Foi nessa altura? Foi nessa altura. Tu fizeste o teu processo de emagrecimento... Dezembro de 2012 comecei. 2012. Dezembro. Isso interferiu alguma coisa com a tua voz? Notaste tal... Porque costumam falar sobre isso. Mas para melhor? Eu considero que sim. Ou diferente, pronto. Para melhor, para melhor. Muito embora eu tivesse muita, muita potência, mantive a potência, mas a voz ficou menos gorda, digamos assim. Ok. Com aquele timbre muito velado, muito... Sim, aí estava muito velado. E eu fiquei com mais argumentos. Percebes mais cores na voz. Exato. O que eu noto é que nessa fase de adaptação foi muito dura, porque eu não conseguia afinar, porque eu não conseguia... Não tinhas força. Não tinhas força. A respiração. A respiração era muito diferente, porque foi um processo muito rápido. Eu perdi em seis meses. Porque quem não canta realmente e quem não usa a voz como instrumento não percebe a logística corporal que temos que ter para dar aquelas notas, para aguentar. É verdade. De repente era tudo diferente. Não comeres, não é? Não tinhas força. Quer dizer, eu comia, só que eu estava num... Num regime, não é? Num regime, ou seja, eu emagreci tão rápido que o meu corpo demorou ali muito tempo... A processar. A processar e a perceber, ok, isto agora é diferente, agora estou assim. Exato. Eu demorei um ano, mais ou menos, até ficar mais ou menos... Em seis meses, 40 quilos é muito... É uma mudança muito drástica. E quiseste emagrecer, porquê? Porque sentiste essa necessidade? Ou também porque sentiste que havia alguma pressão social ou da profissão? Existe sempre. Eu sempre senti isso, esse preconceito. E muito embora as pessoas gordinhas digam, ah não, eu estou bem assim, eu gosto de ser assim, isso é mentira. Ninguém gosta, não, ninguém gosta. As pessoas resignam-se porque muitas vezes... Não têm aquela força de vontade ou não conseguem, não é? Porque é diferente perder 3 quilos do que 30, não é? Sim. E as pessoas desmotivam facilmente, é natural. Eu desmotivei a vida toda. Só depois é que eu fui encontrar uma força dentro de mim, que não sei onde é que ela estava, para me ajudar a cumprir esse propósito. Porque não é fácil, não é mesmo fácil. A leva ajudam-me bastante nesse sentido, porque... Pois é, é preciso ter um acompanhamento. Sim, ajudam-me bastante, porquê? Porque eles têm comidas ótimas, sobretudo, eu passei a dieta toda a comer doces. E eu nem sou de doces, mas como... Sim, mas doces controlados e pensados. Não, são doces que não têm açúcar, portanto eles, eu não sei que tipo de receitas é que eles fazem, que são doces, sabem muito bem, mas não têm açúcar. E, portanto, como a nossa ausência, a carência de comida é tão grande, no meu caso, a mim o que me sabia melhor eram os doces deles. Pois. Se calhar para comatar aquela... Exatamente. Aquela necessidade psicológica, não é? De termos ali um conforto, não é? Sim, sim, é verdade. Por exemplo, imagina, eu ao fim de dez dias tinha perdido cinco quilos. Eu reduzia o número de calças todas as semanas. E à medida que tu vais vendo isso acontecer, vais ficando cada vez mais forte. O primeiro não... Vai motivando. Vai motivando. O primeiro não é o mais difícil de dar. Porque socialmente, na nossa vida, é muito difícil, não é? Porque nós temos muitos almoços, muitos jantares, muitos convívios, muitas coisas. E é muito difícil... Afastaste-te um bocadinho disso? Ou conseguiste... Ao início sim, mas depois não. Sem medos, sem vergonhas, eu levava a minha comida. Porque durante... Não, não, eu trouxe a minha maramita. É, não, porque durante os primeiros três meses... Acho que é três meses. Nós só podemos comer comida da leve. Controlada por eles, claro. Controlada por eles. E com uma sopa que nós fazemos, que nem pode sequer levar todos os legumes, porque há legumes mais calóricos do que outros. Portanto, aquilo está tudo muito bem estudado, não é? Agora, dá-te um conforto enorme. Tu perceberes que em dez dias perdes cinco quilos, em dois meses perdes vinte quilos e de repente muda tudo, não é? E mesmo os olhares, eu notei imensamente diferenças de tratamento de olhares. Inclusive, no meu primeiro disco, eu percebi nitidamente que houve uma escolha para outro artista e não houve para mim, precisamente por causa da questão da imagem. Sim, eu senti isso. E sente-se. É uma coisa que é, infelizmente... E sente-te uma rapariga jovem, lindíssima, que és, não é? E estar a começar e de repente perceber que a imagem que tu tens, que sempre viveste com essa imagem e lidaste bem com essa imagem, de repente... Não é uma questão de lidar bem, é como eu te estava a dizer. Eu resignei-me, aprendi a viver com a imagem que eu tinha, mas não era uma imagem que me deixasse feliz nem confortável. Porque é como eu te digo, eu posso dizer isto porque eu já experienciei, ninguém é gordo porque quer ou porque gosta. É mentira. As pessoas dizem, ah, eu estou bem assim. Ai, não sei. Não. Os gordinhos, pronto, resignam-se porque é muito difícil perder muito peso, é mesmo muito difícil, porque nós utilizamos a comida como escape, como... É uma fome emocional, digamos assim. Há pessoas que fumam, que bebem, não é? E nós utilizamos a comida como um escape, como um refúgio, como um aconchego, como um alento. E no meu caso era assim. E imagino que a maioria das pessoas, a não ser que seja por doença, ou por medicação, ou afins, que engorde por esse motivo. Mas a maioria das pessoas é fome emocional, é compulsão alimentar, tem tudo a ver com o emocional. Tem tudo a ver com o emocional. E depois dessa fase, foi fácil manter? Conseguiste ir mantendo ao longo dos anos? Porque acho que sempre, a partir dessa altura, sempre te vi assim, com esse aspecto mais estável. Sim, depois sim. Só que depois houve um período em que eu engordei e pai 10 quilos. Porquê? Porque nós não podemos fazer leva a vida toda. Podemos fazer uns snacks, não é? Mas a gente tem que voltar à realidade e comer comida normal. Podemos fazer uns snacks, uns lanches, porque eles têm coisas maravilhosas. Pastéis de natas, gelados, croissants. Exato. Coisas muito, muito boas. Só que, eu depois, voltando a comer a nossa comida, é natural que aquele paladar... Não é? Aquilo volta outra vez. Abre o apetite. Então eu pensei, ok, o que é que eu vou fazer? Eu gosto de comer, ponto final, gosto. Tenho mesmo muito prazer nisso. Não gosto de treinar, mas tenho que arranjar aqui uma forma de... Ok. E então, contratei um PT que nós hoje em dia somos mesmo muito amigos, que é o Pedro Medeiros. E ele mudou... O teu chip, completamente. Mudou o meu chip, completamente. Por exemplo, ele não me deu aqueles treinos chatos de fazer olha, agora fazes meia hora de elítica e vinte minutos de passadeira. Não. Não. Ele disse-me, Fábio, vais fazer seis vezes, cinco minutos de cada vez de elítica e seis vezes cinco minutos de cada vez de passadeira, mas vais intercalar. E pá, e aquilo... Eu só me lembrava que eram cinco minutos seis vezes. Não pensava que era... Psicologicamente é mais fácil de encarar. E então eu fazia cinco minutos de passadeira e cinco minutos de elítica. Uma vez já está feita, cinco minutos de passadeira, duas vezes já estão feitas. Ou seja, passava muito mais rápido. Claro. E comecei a ganhar um gosto muito grande. E necessidade corporal, se calhar. O corpo que começa a sentir... Sim, sim. E depois comecei... Imagina... A fazer musculação um bocadinho. Primeiro fiz... Para perder mais peso, fazia... Cárdio. Fazia mais cárdio. Depois ele começou-me a dar alguns exercícios de musculação, que ele treinava comigo. E pronto, e foi aí que tudo mudou. Só comecei a notar diferença mesmo do meu organismo, a começar a ficar outra vez mais delegada a partir de um mês, não é? De treino. E a partir daí comecei a secar mais, ao final de um mês já estava muito... Foi-se tornando algo... Sim, 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 sim. E depois imagina, ele dizia-me assim, ah, sabes o que é que tu fazias bem? Disse a brincar. Era vir a pé, para o ginásio. Exato. E eu comecei a ir a pé. Chuva, sol, frio, calor, eu ia sempre a pé. E então eram tipo, 8 quilómetros para cada lado. 8 quilómetros eu ia a pé, treinava uma hora com ele de musculação, voltava para casa 8 quilómetros. Sempre. Durante a pandemia, eu fazia 14, 15 quilómetros por dia. Sempre ginásios fechados. Claro, sim, sim, sim. Sempre a chover, frio, calor, sempre, sempre, sempre eu ia... Ou seja, mudaste completamente, conseguiste instalar em ti, no teu corpo, na tua mente, mudar completamente esta... Completamente. E eu pensei assim, qual é a altura do dia em que eu estou melhor para fazer isto? Porque às vezes não apetece, mas eu nem sequer me passava isso pela cabeça. Eu nem sequer deixava esse pensamento entrar. Eu acordava e ia. Ias, era logo um hábito. Logo, nem pensava. Não deixavas passar o dia, tipo, agora tenho que fazer isto, agora tenho que fazer aquilo. Não, porque... Passava o dia, não é? Se tu acordas, fazes coisas, depois achas tanto... Ai, não apetece nada a ir, já não quero, já não... Vou amanhã. É verdade. Então, eu mudava a minha vida toda. Por exemplo, neste single que eu fiz, desde isto, no Rumo ao Sul, eu tinha gravação do vídeo, às 9 da manhã. E eu pensei, 9 da manhã, eu vou estar o dia todo ocupada. E ainda dá tempo para ir. Eu não vou conseguir ir andar, nem caminhar, nem fazer nada, ao final do dia eu vou estar podre. Então eu pensei, 9 da manhã tenho que latar. Então vou acordar às 5 e meia, às 6 da manhã, saio de casa e vou andar os meus quilómetros e depois tomo um banho e vou gravar. E foi assim. E sim, a força de vontade. E foi assim. E adoro... A altura do dia em que eu mais gosto de ir é mesmo antes de nascer o sol. Antes de nascer o sol. Porque o cheiro da manhã, sabes, ainda está de noite, eu saio de noite. Agora mudámos um bocadinho isso. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Agora tudo muda. Agora vou ter que mudar as minhas rotinas. Mas já lá vamos. Olha, e foi a seguir a este segundo álbum, mais ou menos, 2017 talvez, que tu lançaste em 2016, não é? E foi a seguir a isso que a vossa relação, tu e o Fernando, deixou de ser só profissional e começou também a ser uma relação mais... Não foi aí. Não foi aí? Não. Foi logo, portanto, 2000... Foi para aí em 2011, 2000... Foi para aí em 2011, 2012. Ok, um bocadinho antes. Foi um bocadinho antes. Um bocadinho antes. Foi um ano depois de eu o conhecer, mais ou menos. Ok. Foi quase imediato, sim, sim. E como é que foi? Como é que foi? Nós éramos muito amigos. Confidentes mesmo. Inclusive, ele apresentava mais pessoas. Nós éramos tão ligados e tão cúmplices e ele apresentava mais pessoas como filha do meio. Ai, muito bom. A sério, porque nós éramos mesmo... Porque ele também já tem filhos mais velhos. Ele tem filhos mais velhos do que eu. Exato. O filho mais velho do que eu tem 41, eu tenho 36. Exato. E então... Mas pronto, nós fomos estreitando de laços cada vez mais fortes e pronto, e ficamos... E aconteceu. 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 Pensaste-te em alguma coisa ou foi de cabeça? Não, eu fui de cabeça. Eu o apaixo nem pelo Jorge perdidamente, porque o Jorge é um ser encantador. E muito curiosamente não senti o preconceito da idade, mas senti algum preconceito do peso. Porque eu lembro-me que houve muita gente que lhe disse... É pá, Jorge, tu sempre tivestes mulheres bonitas, agora estás... Ai, que horror, é sério. Sim, sim. E houve até uma atitude muito grave de uma pessoa, que expôs isso de uma forma muito infeliz e o Jorge nunca... Eu nunca senti que ele tivesse vergonha de mim, eu tinha 126 quilos. Eu nunca senti que ele tivesse vergonha de mim, o Jorge sempre andou de mão dada comigo para todo lado e sempre, sempre. Nunca me disse... Fábio, vê lá assim uma grécia, Fábio, não sei o quê. Nunca, 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 nunca. Nunca, portanto... Que horror, como é que as pessoas têm coragem? É, mas lá está, por acaso, nunca senti esse preconceito da idade, mas sim do peso. Do peso senti, da idade não. Da idade nunca senti. Porque ele também é uma pessoa muito espirituosa, muito jovem, não é? Muito jovem, tem um aspecto muito jovem, sempre teve. Mesmo, por exemplo, com a filha mais velha dele, que vai fazer 40 anos, eu lembro-me que eles às vezes cheiam à noite e o Jorge dá beijinho na boca a todos os filhos, mesmo ao mais velho. Sim, e então achavam, houve um amigo dele que disse pá, estás agora com uma miúda de psicologia. E era a filha dele. Exato. Portanto, ele sempre teve um aspecto muito jovem, muito jovem. Da tua parte nunca houve esse pensamento? Nem da tua família? Não, nunca, nem da minha família, nunca. Porque, lá está, eu saí de casa com 17 anos, sempre fui muito independente. Para além da minha família adorar o Jorge, nunca opinaram em relação à idade, ponto. Mas também, mesmo que opinassem, eu acho que não daria permissão para que isso acontecesse, mesmo que eles tentassem. Porque eu já era independente, não é? Já não faz sentido. Claro, a vida é minha, não é? A vida é tua, exatamente. Sim, sim, mas ele por acaso adora o Jorge. O Jorge é mais velho do que a minha mãe. É mais velho 4 anos e o meu pai é mais velho do que ele 2 anos. Ok. Mas adoram. E a minha irmã, os meus sobrinhos, tio, 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 chamam-no de tio, portanto adoram. Ele é uma pessoa muito acarinhada e muito querida por toda a gente, essa é a verdade, sim. Olha, ainda bem, ainda bem que realmente não passaste por esse preconceito, não é? Porque é algo que infelizmente, eu acho que infelizmente hoje em dia toda a gente tem uma opinião a dar sobre tudo e mais alguma coisa, não é? É verdade. Não se privam muito de dar essa opinião, principalmente às vezes nas redes sociais, mas pronto, é o que é, não é? Mas é ridículo porque nós não pedimos, a pessoa se não concorda, não se manifesta. Exatamente. Agora, de ser uma coisa gratuita, de dizer o quê, porquê, não é? Exatamente. Não gosta, não segue, não se manifesta, não partilha a opinião, ninguém pediu, não é? Olha, e o relógio biológico? Sempre teve aí tic-tac, tic-tac. Olha, vou-te dizer. Como é que foi? Eu pensei em ser mãe aos 22 anos, 21, 22. Mas quando eras mais nova pensavas nisso ou quando tinhas 21, 22 pensaste que quer ser mãe? Sim. Passou-me a primeira vez isso pela cabeça. Nunca pensei muito sobre isso, mas depois aos 21, 22 pensei, se calhar agora ter um bebê com o meu ex-namorado. Mas depois a coisa não se deu, até porque eu estava, eu era obesa e era perigoso. Pois. E então, não. E nunca mais pensei nisso, depois foquei-me um bocadinho na minha vida profissional. E com isto, do início da pandemia, pá, há cerca de dois anos eu pensei e comecei naturalmente a ver vídeos de grávidas, de bebés, de partes, de... percebes, aquelas coisas... A pausa, não é? A pausa profissional e ficar confinada em casa e de repente, qual é que é o propósito da vida? Exatamente. Comecei a ver vídeos do nada. E depois eu comecei a falar com o Jorge e disse-lhe... E ele queria. E ele disse-me assim, olha, eu por mim não teria, porque já tenho filhos adultos, não é? Mas contigo obviamente que sim e faz todo o sentido, porque tu tens que experienciar isso. E depois fui ao médico porque eu gosto de... eu sou muito impulsiva no sentido em que arrisco-me a fazer coisas que eu sei que podem mudar, não é? Por exemplo, quando eu cortei o cabelo, o cabelo cresce, não é? Sim, sim, sim. Agora, quando são coisas que são definitivas, que são para a vida toda, eu gosto de ser ponderada e de pensar. Então fui ao médico, fiz análise, está tudo bem comigo, está tudo bem com ele, ok, vamos avançar. Isso é super importante. Eu programei-me para... não foi uma coisa, ah, aconteceu, não aconteceu. Eu fiz análise, fizemos, está tudo bem, deixei de tomar a pílula, vamos lá. Foi muito planeado e muito desejado. Sim, exatamente. Portanto, não houve aqui descuidos, nunca. E aconteceu logo ou ainda... Depois comecei a pensar, a ficar muito ansiosa, porque eu sou muito ansiosa, a pensar, ok, então eu quero engravidar, estamos no início do ano, vê-se daqui a um mês já estou grávida, porque depois eu começo a fazer logo contas. À espera do atraso. Comecei a fazer testes de ovulação. Mas testes de ovulação à séria, sempre, sempre, sempre. E nós ovulamos só um dia por mês. Por mês, exato. Existe um período fértil, mas ovulação só existe num dia. E pronto, e eu comecei a panicar porque não estava a acontecer. Não acontecia. Porque eu estava muito obstinada, estava muito focada e eu pensei, olha, vou desligar, porque se calhar estou aqui a pressar. A pressão está... Está a mexer comigo. E pronto, e quando desliguei, ao fim de seis meses, engravidei. Portanto, eu quis engravidar no início do ano, em junho engravidei. Portanto, também não foi assim tanto tempo. Não, não. Aliás, está bastante na média, não é? E eu tomei a pílula durante quase 20 anos. Pois é, acontece muito isso, pelo menos é o que dizem, não é? É que quando temos muitos anos desse tipo de contraceptivos, que às vezes o processo natural para acontecer é mais ou menos isso, seis meses, um ano, às vezes dois anos. Pois há pessoas que demoram mais tempo. E pronto, e depois há outro tipo de casos mais complicados, que não foi o teu nem foi o meu, felizmente. Não, mas depois nós passamos por processos assim um bocado complicados porque depois dizem, atenção, que os três primeiros meses são complicados porque pode haver um aborto espontâneo e depois eu começo a pesquisar. É outro tipo de pânico, não é? É outro tipo de pânico e depois eu começo a pesquisar sobre isso. Muito sobre isso. E se isto acontecer, e se aquilo acontecer... Sabes que isso acontece muito na primeira gravidez. O nosso maior amigo é o Google. Passamos a vida no Google a pesquisar tudo sobre a gravidez. É horrível. E depois quando achamos, quando vemos um caso, nós parece que identificamos sempre alguma coisa daquele... É um elo de ligação, não é? É horrível. Psicologicamente. E às vezes não tem nada a ver. Mas como... Eu estava muito ansiosa e estou ainda hoje. Eu já sou ansiosa naturalmente. E pronto, com esta história da gravidez, eu espero que ela me traga mais serenidade. E mais tranquilidade, porque eu sou mesmo muito ansiosa. Olha, e o início da gravidez? Correu tudo bem? Foi calminho? Correu tudo bem. Eu continuei a treinar. Estávamos em Sevilha, de férias, e eu tive um ligeiro desculpamento de placenta, porque sangrei um bocadinho. Ok. Nada do outro mundo. Só que eu comecei logo, assim... Claro. Cheio de medo. É normal. Porque foi assim um... Não foi um sangue vivo, mas foi ali um rosinha, pronto, que me deixou ali preocupada. Fomos ao hospital em Sevilha e o médico disse que eu estava para aí com o quê? Sete semanas ou oito. Pois, é mesmo aquele timing que é para ficarmos assustadas, não é? E o médico disse, está com um ligeiro desculpamento de placenta, nada de especial, mas é melhor parar. Porque eu estava, imagina, estávamos de férias em Sevilha e eu todas as manhãs ia ao ginásio do hotel. O chip estava lá, não é? Estava lá. Gravidez não é doença, podemos treinar na mesma, portanto... Então o médico disse-me aquilo e eu, pronto, parei, mas já nem aproveitei as férias da mesma forma. Já nem estava ali. O que eu queria era ir para casa, chegar a casa, estar no meu... No teu cantinho, não é? No meu cantinho. E confesso-te que desde o início da gravidez, custa-me não estar em casa. Parece que como estou na minha zona de conforto. Sim, se acontecer alguma coisa, eu estou aqui confortável. Sim, sim, e tipo, nós convivemos imenso com amigos, porque temos muitos e felizmente temos esse privilégio de poder conviver com eles. Mas eu, neste momento, eu preciso mesmo de estar um bocadinho mais no meu espaço. Na tua bolha. É, é preciso, preciso, não sei, não sei explicar. Eu percebo-te. É muito estranho, mas é, nós somos muito de convívio, mas eu preciso sentir mesmo essa necessidade. Sinto mesmo. Olha, e como é que agora tens lidado com o peso, não é? Que é normal, as grávidas ganham peso, pessoas. Eu engordei um bocadinho, mas desde o início, que pronto, as enfermeiras dizem-me, Fábia, Fábia já tem. Sim, e às vezes elas são um bocadinho, não acredito que seja por mal, mas às vezes assustam-nos um bocadinho. E eu acho que isso ainda causa mais ansiedade, porque quando vamos pesar, não é? Quando vamos ter consulta com a médica e vamos pesar, parece que vemos que aquele medo é voltar mais pesada. Só a ansiedade já pesa mais um quilo ou dois. É verdade, é verdade. Então não sei se isso ajuda muito, eu percebo que elas queiram melhor para nós e para os bebés, mas eu acho que isso não é positivo. Não é? Porque nós já, é tanta coisa que nós já temos que aprender a gerir. É verdade. Não é? São tantas emoções, tantas coisas. E mais esse problema, porque a verdade é que... E quando tu já tens um historial que já lidaste com esse tipo de coisas, não é? E agora estar a viver isso, supostamente é um estado em que nós devemos vivê-lo em pleno e felizes, não é? E ter essa... Sem pensar em nada, só aproveitar o momento, não é? Mas pronto, eu deixei de... Claro que me peço para controlar um bocadinho, mas elas já nem me dizem nada. Elas já não me dizem nada. Não é difícil, no Natal? No Natal... Ou não és muito de... Não, eu comi... E pronto, eu tento equilibrar um bocadinho. Às vezes não dá, porque é assim, se eu não comer o... Eu não sou de doces, nem gosto de doces muito doces, nem gosto de comida muito apaladada. Ou seja, eu gosto da coisa mais... Não é natural, claro, mas não gosto muito do tempero, muita... Sim, mais neutras. Sim, mais neutras, sim. E então, pronto, vou-me mantendo por aí. Mas é quando eu imagino, se eu como um chocolate, que eu não sou muito doces, depois, se aquilo sabe-me bem, já como mais dois ou três ou quatro. O problema é isso, é começar. E agora estás de quantas semanas? Trinta e seis. Trinta e seis. Qual a data prevista é? Vinte e sete de março. Faças quarenta semanas. Vinte e sete de março tão linda, é o dia do teatro. É o dia do teatro. É. E é a véspera do meu aniversário, porque eu faço a vinte e oito. Pois é, e tu faz a vinte e oito. Mas... Tu gostavas que ela nascesse no mesmo dia que tu? Não. Nem pensar. A minha irmã disse... Deixares de ter o teu dia? Não, a minha irmã disse... É que vais deixar de ter o teu dia? Pois. Não, a minha irmã disse... Vais deixar de ter a tua semana? O meu aniversário de Deus queira que não, porque é assim, nunca mais ninguém te vai dar os parabéns. Nunca mais. Acredito, acredito. Não, e não queria ter... Mesmo a vinte e sete, não queria ter porquê. Não queria passar o meu aniversário no hospital. Achas que vai nascer antes? Eu acho que vai. Acho que vai. E o Jorge... Fizeste plano de parto. Já tens isso tudo organizado. É assim, eu não fiz plano de parto, eu tenho falado com a minha obstetra, disse-lhe que queria muito que fosse parto normal, mas... Eu também não percebo muito disso, não é? Já me falaram em doulas, já me falaram em eventualmente não levar epidural, mas depois outras pessoas dizem, nem penses que tu não tens noção da dor. Portanto, não sei muito bem, mas felizmente tenho sido acompanhada, mesmo por enfermeiras, antes de ter o parto, para me elucidarem sobre os cuidados com os bebés, com o bebê, com a bebê, neste caso. Portanto, eu acho que é importante, porque nós... Eu, pelo menos, não tinha a mínima noção. E o Jorge, que vai ser pai pela quinta vez, também não tinha. Que engraçado. É verdade, há coisas incríveis, como, por exemplo, o frio, que nós achamos... Não é por os bebés terem as mãos geladas e os pés gelados que têm frio, não é? E eu nunca na vida podia supor isso. Portanto, há coisas muito, muito curiosas. Sim, eu acho muito importante, acho muito importante isso e acho que hoje em dia, cada vez mais, há esse acompanhamento e é bom nós fazermos, na realidade, porque... É muito bom, é muito importante, é muito importante. Mas, na realidade, tu vais aprender a ser mãe que vai nascer. Sim, é um instinto, sim, mas vai ter ferramentas... Exatamente, se alguma coisa acontecer, tu, ah, ok, então foi isto que me disseram que poderia acontecer. Por exemplo, em relação ao engasgamento, que eu não fazia a mínima ideia e que pode acontecer, aquilo assustou-me um bocadinho e nem sei se vou conseguir fazer aquilo, porque temos que dar pancadas, assim, nas costinhas. Sim, há uma técnica, não é? Há uma técnica, porque se tu colocares a mão e tentares tirar, ainda podes focar a criança, não é? Portanto, ali há uma data de coisas que são muito, muito importantes nós sabermos. Termos essa noção. Termos essa noção. Por muito que o instinto fale mais alto, e é muito importante, temos ferramentas para saber usá-lo, não é? Estás ansiosa por conhecer a Marinha? Estou ansiosa, ansiosa, muito ansiosa. Como é que achas que ela vai ser? Imaginas, quer dizer, agora já há aquelas ecografias que se vê quase tudo, não é? Eu já vi, muito nítido, eu já vi a ecografia 5D. Ela tem uma mistura dos dois. Ela tem o meu nariz, assim, a minha boca, não tem duplo queixo, tem triplo. Vai ser gordinha. Vai ser gordinha. Quer dizer, mas ela está no percentil 60, portanto eu acho que está mais ou menos, não é? No percentil 60. Mas pronto, é assim, é grande, ela tem um pé grande, tem os dedos compridos, grandes. E é perfeitinha. Sim, o mais importante, eu acho que é mesmo isso, é ter saúde e é vir completamente saudável, não é? Isso é o mais importante. Sim, é verdade, é verdade. Olha, aqui antes de terminarmos, queria-te pedir uma coisa que não se pede, eu já disse que não se pede, não se pede a esta hora da manhã, nem se pede a uma grávida que já nem sabe onde é que está o diafragma. Ai meu Deus. Que era, porque eu achei muito bonito o anúncio que vocês fizeram da gravidez e era para te pedir se podias cantar um bocadinho da primeira estrofe, que eu achei lindo. Ok, eu se calhar canto o refrão, pode ser? O refrão. O refrão. Está bem, então pronto, pode ser. Então vá. Eu sei que tu estás a chegar, eu quero ver no teu olhar toda a fúria de viver, do de mim, tudo o que for, por ti. Ai, eu estou gelada. Ai, tão bonito. A sério. Obrigada. Olha, adorei. Mas também é das gravidez. Nem estamos colimaxes. Mas também é da gravidez, nós ficamos muito mais sensíveis, muito mais emotivos. A tua voz, a sério, o timbre da tua voz, não sei, parece que penetra assim no nosso coração. A sério, é mesmo, acho muito lindo e adorei. A sério, quando eu vi o vosso vídeo, adorei mesmo, porque... Obrigada. Ai, coitadinha. Isto é horrível. Pá, tu está gravida e não é muito bom. Não, mais, mas é assim, é mais, olha. Não, olha, achei, achei muito lindo, achei muito lindo o vosso vídeo. E porque, na realidade, o que, não sei se foste tu só que escreveste a letra... Eu fui, a letra e música, é tudo meu, sim. É exatamente aquilo que tu escreveste na letra, que nós sentimos. É, é verdade. É incrível, é mesmo incrível. Porque eu, na última estrofa, eu digo, como é possível que nós nos encontremos a sós, sem ninguém testemunhar. Tu sentes o que eu sentir, só eu te consigo ouvir, mal podemos esperar por ti, porque a verdade é essa, tipo, só eu é que consigo ouvir, mais ninguém. Ela sente o que eu sinto, não é? E é verdade, e é um... Tu, pronto, ainda não sabes como é, eu felizmente já sei de uma. E tenho aquele sentimento estranho de segunda gravidez, que é como é que eu vou conseguir sentir o mesmo amor por esta bebê. Quando ela nascer, será que isso é possível? Porque depois, quando ela nascer, tu depois ligas-me e dizes-me como é que é, porque é indescritível mesmo. Pois eu imagino que sim. Estás quase a sentir isso? Estás quase a sentir. Nós já a sentimos de alguma maneira. Sim, sim. Mas sabes que é curioso, porque eu já ouvi de tudo, eu já ouvi dizer que a partir do momento que o bebê nasce, as mães sentem um amor incondicional, mas também já ouvi dizer... Também pode acontecer, também pode acontecer. Já ouvi dizer o contrário, já ouvi dizer que... Sim, claro, mas depois o amor vai crescendo. Vai crescendo, sim. Não é aquele amor, tipo... E também é verdade. Que eu achei que fosse... Mas eu acho que vou me fartar de chorar quando ela nascer, quando eu a vir, eu acho que vou... Não sei, mas eu acho que vou ser assim. Mas eu também percebo o que dizem. Sim, sim, porque também acontece muito isso, porque tu nutres um amor tão grande à tua barriga e de repente, quando nasce aquele ser, e tu não estás preparada para aquele momento. Ninguém te prepara para aquele momento, porque é um momento único e tu ninguém... Mas isto é meu, é saído de mim. Exato. Ou seja, mas também não conheces. Não conheces. Há relação, mas não há. Exatamente. Então a relação vai criando laços. Mas é um momento, quer seja de uma forma ou de outra, é um momento completamente avassalador mesmo. Pois eu imagino que sim. Eu já estou mortinha por tê-la, mas... E cheirá-la e vê. Eu acho que não vou dormir na primeira noite. Sempre a ver, a olhar para ela, a contar os dedinhos, a pentear, o Jorge diz-me assim, não vais pentear a criança, que não se pode pentear. E disse, pode, claro que pode, porque ela tem imenso cabelo. Ai, tem, conseguiste ver. Consegui na ecografia. Sim. Ah pá. Olha, muito obrigada. Desculpa lá. Obrigada. Não. Estar aqui, tipo, a chorar. Estar aqui, tipo, a chorar. Estar aqui, tipo, exercizadas. É que eu já sou um bocadinho chorona. E nas gravidezes, e esquece. É do pior. Não consigo controlar. Eu às vezes choro por coisas que não têm lógica nenhuma. Olha, temos uns meninos para ti. Ai, obrigada. Quer dizer, na realidade não são para ti, não é? Agora nada é para mim. Na realidade, não. Exatamente. Agora tenho que me preparar. Prepara-te, se prepara-te. Olha, eu não sei se tu conheces, mas se não conheceres, vais adorar. Ok. Vais adorar. São, é uma água de colónia. Ai, muito obrigada. Mesmo para bebê, a sério. Ok. Chega super bem. Ok. Eu usei também na minha colarinha. Muito obrigada. E tens aí umas coisinhas. Isto aqui também é um miminho. Acho que tem um baby grow. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi o que é que tem. Ai, está um giro. Com uma clave de sol. Ah, está um giro. Olha, muito giro. Que fofinho. Muito fofinho. Que giro. Muito obrigada. Personalizado, de propósito para a tua Maria Inês. Super giro. Ai, queridos. Obrigada. Eu gosto muito de fazer presentes. Não é? E olha, e tenho aqui uma coisinha, uma última coisinha, não é? Para ir. Para ir. Para ir. Para ir aqui o microfone. Não é só o pequeno almoço e a boa companhia. É só presentes. Não. Só presentes. Porque pronto. Nós grávidas gostamos de ser presentes. Pronto. Este é que é mais para ti. Obrigada. Para ti. Espero que gostes. Para mim é sempre menor. É sempre pouquinhas coisas. Mas obrigada. Gosto muito. Gosto muito de flores. Obrigada. E olha, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Por este bocadinho. E espero que corra tudo bem. E está quase. Está quase. Obrigada. Pronto. E agora nós vamos continuar aqui a comer. Sim, claro. Vocês vão ao vosso vídeo. Nós vamos aqui com oito. Vamos lá. Estou a dar aqui muita coisa para comer. E agora nós vamos lá. 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 Obrigado.